Cais e UPAs lotados, gente com todo tipo de dores e enfermidades, uma crise sem fim. De um lado, médicos falam que atende uma quantidade de pacientes acima da capacidade das unidades de saúde. Do outro, a população sofre com a falta de atendimento. O superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida reclama que a superlotação é resultado da procura de pacientes de outras cidades. A UPA Brasico está dentro de Aparecida e ela atende 2 a 5% de pacientes de fora. Já as UPAs que estão nas periferias nossas, nos limites de Aparecida, elas têm atendido até 30% de pacientes de fora. Nós chegamos a atender num dia 400 pacientes de outros que não são Aparecidenses. Cais e Nova Era em Aparecidas de Goiânia, olha a situação. Quantas pessoas aguardando atendimento do lado de fora, completamente lotado. Pessoas que chegaram aqui bem cedo e até agora não foram atendidas. Olha só como estão os corredores aqui. Super lotação, olha só. Agora que a nossa equipe chegou, começaram a chamar alguns nomes. Mas é impossível até organizar uma fila devido a grande quantidade de pessoas aguardando atendimento. Olha só, essa mulher tenta organizar aqui neste momento a situação. Olha só, o que está acontecendo? Muita confusão também. Olha só, agora eles tentam chamar as pessoas porque viram a nossa equipe aqui. Olha, alguém chama os pacientes de lá, outras de cá. E a situação está aparentemente incontrolável, porque é praticamente impossível atender tantas pessoas nesse momento. Você é de qual cidade? Moro em Goiânia. E veio buscar atendimento aqui? Sim. Sempre vem? Não, primeira vez. Por que você veio? Vim por emergência, sentindo muito mal. E lá não teve atendimento para você? Não, aqui foi o primeiro lugar que eu vim, que eu moro aqui perto. O senhor é de qual cidade? De Goiânia. Goiânia. Você é de qual cidade? Eu? A Parecida mesmo. Vamos ver mais aqui. Você é de qual cidade? De Goiânia. Goiânia. A senhora é de onde? De qual cidade? Daqui do Parecida. Segundo o superintendente, a Secretaria de Saúde está transferindo pacientes graves do CAIS Nova Era para as UPAs dos setores Brasincón, Flamboyant e Buriti Sereno, como uma tentativa de desafogar a unidade de saúde. Sempre, toda a vida é essa muvuca aqui. Não melhorou nos últimos dias? Não, não. Aqui não melhora nada, não.